É no outono que eu vou voltar Para a minha escola vou regressar Com os meus amigos sempre a brincar Colhas de outono vamos saltar Vai ser demais, nem vou dormir Para a minha escola eu quero ir Minhas colhas de outono se caem lá fora Para que me dizer é agora